Compadre, todo carro que passa por essa estrada é treze Ele passa e dá buzinada, buzinada Pois eu não acredito não Vamos começar a contar? Vamos começar a contar até agora É oito horas da manhã, viu? Vixe que foi ligeiro Espero pra você ver, é só começo Só começo É treze É treze É treze Buzinho é treze Buzinho é treze Outro preso Buzinho é treze É treze É treze É treze Outro preso Outro preso Essa aqui é treze Buzinho é treze É treze É treze É treze É treze É treze Muzinho é treze Vamos terminar passando o resto do dia e a noite até o dia primeiro de janeiro Até o dia primeiro de janeiro É treto É treto Help, 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 help